Muito obrigada, meu Jesus Cristo, minha Virgem Maria, pelo Senhor ter iluminado um presidente e um governador tão bom como esses, que Deus é de abençoar eles e todos do partido dele. Porque é só onde a gente teve uma melhora foi no tempo do Lula. E também, nós tínhamos direito ao remédio, tínhamos direito a consulta. Hoje a gente não pode pagar as consultas, tudo cara. A gente precisa, a gente está velha, mas a gente precisa da alimentação, tem sempre uma pessoa para cuidar da gente. E o dinheirinho da gente é tão difícil, não dá nem para a gente se tratar, comprar os remédios. Mas que Deus abençoe essa melhora que eles ganhem na graça de Deus e da Virgem Maria para ser um bom presidente, um bom governador, na graça de Deus, para todos nós, para ricos e pobres. Eu sou Sônia, moro na Viçosa, não tenho mais idade de votar, mas vou votar no Lula, no Camilo e no Elmano, se Deus quiser. Enquanto o vídeo eu tiver, eu não tenho idade de votar, mas voto neles. Porque eles fizeram muitas coisas a favor dos pobres. Muitos a favor. Hoje os pobres não têm mais direito nem um remédio.